Eu não vou cantar, venha, o meu sangue é assim Eu não vou, você pode louvar, mas vejo o meu filho Eu não vou, você pode louvar, mas vejo o meu filho Eu não vou, você pode louvar, mas vejo o meu filho Eu não vou, você pode louvar, mas vejo o meu filho É o dia de brasil aqui em Tânio, estão celebrando Há trabalho brasileiro, comida brasileira, música brasileira E também está muito animado realmente Realmente bonito ver esse tipo de atividades aqui em Esconia Pesso que vai ser tambor latino, mas aqui estamos, aqui estamos E vamos ver que é mais de todo que vindo este momento, esta actividade brasileira E agora viram as bailarinas aí de Zamba Isso, isso A Zamba vai começar agora E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Gente, muito obrigada, foi um prazer, foi um evento incrível, um prazer, um grande prazer estar aqui, então precisamos de mais Brasileiros. Desprevo! Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado de estar aqui no Brasil, talvez no Brasil. Muito obrigada, por favor, aproveitem esse evento incrível. Tchau, tchau! E agora vamos para o show, na lata, e o Samba de Riga! E assim acaba de terminar, neste momento, um tremendo show, com essas garotinhas, grandinhas bambeadas, mas não me fizeram muito mal. Estava bem, estava bem o show, sim, me gostou. Para variar aqui dentro da cultura e da sociedade estoniana, estuvo bem o show, me gostou para variar. Asi que, bueno, le hicieron... Música 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 O dia 5, 4h E agora chegou tarde Já estão, realmente, a 8h45 Começou desde as 12h E, agora, acabaron os shows Estão vendendo tudo comida, tragos, tudo bonito para variar, e essas são as atividades que estão realizando cada momento aqui na Estonia a cultura latina se está introduzindo mais e mais e mais aqui na Estonia, e me alegra bastante porque eu há tantos anos vivendo por aqui, se vê muito raro esse tipo de atividades por aqui assim que amigos, neste momento eu me despedido, não se esqueça de dar like, dar like a meu canal para que Youtube possa esparcer mais vídeos ao redor do mundo, assim que amigos, desde Darlene Estonia, desde este festival de artigo se despede os amigos de SIEMPRE LOCOS TOEIO, CHAU GENSE, CHAU! O DORLE 17 O DID O DORLE 17 O DORLE 18 O DOR Wrong Obrigado.